Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou fazer uma trollagem com a Natália. Como vocês sabem, eu gosto muito de fazer trollagem com ela, porque ela gosta muito de fazer trollagem comigo, entendeu? Então basicamente a gente vive aqui em casa em uma guerra de trollagem que não acaba nunca. Quer dizer, vai acabar o dia que um de nós desistirmos, né? Então já que ninguém desiste, então essa guerra vai perdurar por muito tempo, entendeu? Enquanto também vocês estiverem deixando o like e gostando, porque pelo visto vocês gostam bastante dessa guerra, a gente vai continuar trazendo. Amor! Chegou? Ou chega aqui rapidão. Preciso trocar uma ideia séria com você. Você viu que você deixou a tampa da pasta de leite de novo aberta? Não. Olha aí. Eu já fechei, né? O que tem? Mãe, o que tem, amor? O que tem? Não, o que tem não, mãe. Toda hora você fica deixando a tampa aberta. Que energético. Ou, foca no assunto. O que que tem, meu bem? Um par de dente? Não pode deixar aberta, porque ela fica craquelenta na frente depois. Fica colocando na... Ai, eu nem esqueço todo dia. Só às vezes. Mas eu não gosto. E isso já tá me incomodando já tem um tempo já. Mas você comprou um par de dente pra você usar sozinho. Diferente. É. Você acha graça, né? Eu acho. Você acha que isso é uma coisa muito banal, assim, boba pra eu tá falando, né? Acho. Pois é. Eu não acho, não. Eu, sinceramente, fiquei pensando o dia inteiro quando você tava fora e eu não tô aguentando. Um par de dente. Eu compro meu par de dente aí pra você, só pra você. Deixa eu te falar. Parece banal. Ai, amor, eu esquecia muito antes. Agora eu nem esqueço mais. Parece banal pra você, mas pra mim não. Não, não parece. É bobo. É coisa boa. Você falou que é um motivo bobo. Sim, pra você tá brigando. Eu acho que não dá pra você ficar vindo aqui, não. Vindo aqui o quê? Não quero mais você aqui em casa. Desse jeito eu não tô aguentando. Sério. Foi a de uma pasta de dente? Não, não é só uma pasta de dente. Toda hora você fala. Ai, é uma pasta de dente. Tang, não sei o quê. Deixar a parte de a gente aberta. Eu tô falando sério. Na hora que eu vou escovar meu dente, fica aquelas craquelentas ali na frente. É só resolver o motivo e eu fico com... Eu quero resolver o motivo com você não vindo aqui em casa mais. Até que eu vou morar na casa da minha mãe. Eu quero que você vá embora e nunca mais entre aqui. Você tá fazendo graça, bobo. Pior que parece mesmo que eu tô fazendo graça, mas agora é de verdade. Agora eu tô falando sério. Não, não deita, não. Você tá boto. Não quero mais que você fique aqui. Não quero. Volta lá pra casa da sua mãe. Gente, a pasta de dente nem deu nada. Pois é, faz o seguinte, então. Continua errando desse jeito lá na casa da sua mãe. Isso não é um erro, meu filho. Ó, eu não quero. A pasta de dente tá fechada. Pois é, eu tive que fechar. Tá com alguma craquela, pô? Ai, nossa. Agora você vai começar a tentar... Tá, eu tô vendo aqui do ladinho aqui, ó. A craquelento. Ai, você tá muito chato. Não? Eu não tô chato, eu tô falando sério. Por favor, você faz o favor de não entrar aqui mais. Você vai falar desse jeito comigo? Eu não tô falando desse jeito. Vai estar falando desse jeito? Ó, eu vou te pedir com a educação. Você pode, por favor, ir embora e não voltar nunca mais? Eu não tô aguentando, eu tô falando sério. Eu não tô aguentando mais a pasta de dente. Que graça. Beleza. Você vai continuar? É, eu vou continuar. Vou continuar, sim. Ó, e se você vai continuar, então, é melhor isso mesmo. Não dá, velho. Não dá. Não dá pra morar numa casa que as pessoas, toda vez que abrem a pasta de dente, deixam ela aberta. Vou comprar 50 pasta de dente, vou te dar também. Ah, você vai me dar 50 pasta de dente? Não quero mais conversar com você. Eu também não quero conversar com você. Eu não quero. Eu queria a minha pasta de dente fechada direito. Mas nem isso, você consegue fechar. Eu vou ter, porque pelo menos você não vai ficar aqui abrindo a minha pasta de dente, deixa ela lá aberta. E outra, você ainda comeu a coxinha que eu deixei dentro da geladeira pra comer. Ah, até parece. Você comeu tanta coisa minha. Uai, mas eu como, mas é coisa que dá pra arrumar fácil. Sério, eu não tô te entendendo. Aquela coxinha aí, eu que tinha temperado ela do jeito que eu quero. Ah, que temperado? Você comprou pronta. Mas ela veio pronta do jeito que eu quero. Ah, compra outra. Bubiça. Ah, não. Sinceramente, não tô aguentando. Ótimo, eu te dou igual, né? Por favor, eu te ajudo, inclusive. Me ajuda nada. Tira uma das minhas coisas. Eu vou te ajudar. Não quero mais. Se ajudar, ia embora. Não quero ajuda. E aqui, leva a pasta de dente, porque aquela ali eu não quero usar mais, não. Não vou levar. Vai levar. Não vou levar. Tá bom, eu vou jogar fora. Não, não. Tchau. Depois eu quero as minhas outras coisas. Dá um abraço aqui, despedir. Não. Me dá um abraço pra despedir. Não quero. Vem me dar abraço. Não vou despedir de você. Por quê? Eu quis fazer um show. Você tem noção que você tá dispulsando por causa de uma pasta de dente? Uma pasta de dente? Não é por uma pasta de dente. Eu tô dispulsando por um motivo que me irrita. Então te irrita. Toma aqui a sua pasta de dente. Você acha que esse motivo é bobo? É o motivo mais bobo que eu já vi na minha vida. E depois eu vou pegar o resto das minhas coisas. O que você tá olhando pra mim que eu saquei de... Ai, meu Deus. Ó, tem mais uma coisa. Para de vestir. Não vou parar. Eu tô indo. Tem mais uma coisinha só. Que coisinha? Não. Ai. Petrolagem! Eu tô sem graça. Petrolagem. Hoje eu vou voltar com o vídeo que tem muito tempo que eu não trago aqui pro canal. Que é desbloqueando o celular da Natália enquanto ela dorme. Vamos mostrar ela. Vamos ver pra você ver. Ó. Silêncio. Agora que ela dorme. Tem que mostrar. Ó. Olha lá. Ah. Dormiu. Dormiu. Aonde tá o celular? Não vi. Pera, pera. Pera. Calma, calma. 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 Eu não encontrei. Não sei. Às vezes tem que estar aqui no quarto. Mas ela estava com o celular aqui no vídeo. Então vai. Onde está esse celular? Aqui. Aqui. Ah, está chegando lá no YouTube. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Ai, que alívio. Eu estava por esse tempo todo sem respirar. Consegui, meu Deus. Nossa. É, o celular dela está com a tela toda quebrada, né? Provavelmente vocês vão ver agora a gravação de tela. Nossa, eu ia ter uma ideia tão digerico que eu ia falar, vamos ligar para saber onde o celular está. Aí a corda é ele. Imagina se tivesse debaixo dela. É, só que eu raciocinei e vi que não era uma boa ideia. Ó, vem cá, ó. Seguinte. Agora o negócio é o seguinte. Provavelmente vocês vão começar a ver a tela do celular aí do lado. Essa é a tela do celular dela. Então, já estamos aqui com todo o acesso. Nossa, apareceu eu aqui, mano. Que bizarro. Então, agora vocês já estão vendo o acesso ao celular dela com a senha que eu tinha, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer... Vamos entrar em fotos. Deixa eu ver o que que tem aqui. Vamos subir aqui. Álbuns recentes. Tá, aqui nós temos alguns memes. Algumas fotos dela. Vídeos de outras pessoas. Deixa eu ver foto dela aqui, que às vezes ela não queria que ninguém visse. Caraca. Nossa, o olho dela ficou bonito. Ela ficou... Nossa senhora. Você tá doido, deixa eu ver. É... Eu não sei, mano. Se tem alguma coisa de mais... Olha eu, mano. Caraca, eu. Ela. Linda e maravilhosa. Enfim, essas fotos provavelmente ela não postou. Então, ela deve ter vergonha de mostrar essas fotos aqui, né? É. E eu tô expondo. Não tô nem aí, não. Olha lá, ó. Cabelo todo bagunçado. Caraca. Que edição doida foi essa? Ela já postou esse vídeo, será? Meu Deus do céu. Doido. Vídeo doido. Tem esse também. Ah, esse foi lá na praia. Enfim, enfim. Acho que foto não tem muito o que fazer, não, mano. Tem só algumas fotos aqui e tal, mas foto que eu acho que tá lá no Instagram dela. Tem vestidos também, que pelo visto ela gostou. Mas eu não sei porque ela salvou o vestido. Vestido e cabelo. É. Cabelos doidos. Será que ela tá pensando em pôr mais cabelo? Ou pintar? Ou pintar. É. Se salvou... Caraca. Provavelmente sim. Provavelmente ela ia fazer um vídeo me fazendo a surpresa. Vai. Com certeza. Ah, eu vou fingir que eu não vi esse cabelo. É. Se quiser, você já sabe. Ó, seguinte. Vamos entrar... Já sei. Eu coloquei diamante no Free Fire pra ela um dia desses. Vamos ver se ainda tem diamante. Você não vai ter coragem de gastar, não? Ah, eu coloquei pra ela. É. Agora eu vou gastar. Aqui tá a conta dela. E ela deixou 200 gemas. Desde aquele dia, ela não gastou o último diamante. Os últimos diamantes que restaram. Sobrou 200 gemas aqui em cima, ó. E... Vamos gastar. Bom, dá pra fazer uma coisinha legal com 200 gemas, né? 200 gemas dá pra usar bastante, né? Tá. Provavelmente ela tava guardando pra pegar alguma coisa, mas... Sim. Mas não vai. Ah, tô nem aí. É, problema. É isso, é. Vamos gastar então aqui no meu Royale. Pra gente ver se a gente acha alguma coisa. Vamos gastar com coisa inútil. Uma coisa que ela não vai usar. Uma coisa que ela não vai usar. Vamos na loja e vamos comprar coisa que ela já tem, ó. Eu acho que eu vou vir aqui. Ah, mentira. Dá pra comprar emblema, mano. Aqui, ó. Eu consigo vir mais emblemas. E aí eu consigo gastar aqui, ó. Meu Deus. 210, 180. 180 dimas. Isso aqui. Eu vou comprar. 3, 2, 1. Comprou? Comprei. Ai. Meu Deus do céu. Ficou só com 20? Ficou com 21. Nossa. Tipo assim... Nada. Será que dá pra comprar emblema com esses 21? Não. Tenho que comprar no mínimo 30. Tá, mas com 21... Ó, ainda vou coletar os negócios aqui, ó. Pra não falar que eu não fiz nada por ela, entendeu? Pronto. Coletados os negócios também. Deixa eu ver aqui na loja se dá pra fazer alguma coisa. Com 21 dimas, às vezes dá pra comprar algum pacote, mano. Aqui, ó. Pacotes. É... Tem de 30 dimas, 40 dimas, 25 dimas... Dez dimas. Achei de dois dimas. Aí... E é só de letrinha, velho. Dá pra comprar dois deles, tipo... 20. Aí deixa ela um com um só. Sobrou um download pra ela. Ela vai ficar bugada porque... Não apareceu nada de novo pra ela. Entende? Ela vai falar... Caraca, tinha 200 dimas, tá com um agora. Um só. Então, no Free Fire já resolvemos o nosso problema. Acabamos com os dimas dela. Vamos fazer uma coisa agora. Vamos fazer uma coisa que a gente sempre faz quando eu desbloqueio o celular da pessoa. Alarmes. Ah... Criar alarmes. Cadê? Aqui, ó. Vou criar alarme e vou colocar do lado dela lá pra acordar ela agora. Boa. E começar a tocar bastante. Boa. E tem pouco tempo que ela tá dormindo e ela vai ficar bem bolada, né? Exatamente. Exatamente. Ó. São 3 e 5 agora. É. Porque o celular dela tá tudo quebrado e eu não consigo ver direito a hora. Mas, se a gente cria um alarme aqui pra 3 e 7, por exemplo. E eu vou tirar o adiar. E aí eu vou colocar pra repetir. É... Não. Repetir pior que vai repetir só em dias. Tá. Eu vou colocar isso e o som de radar. Salvei. Aí eu vou criar um outro pra 3 e 8. Um outro pra 3 e 9. E um outro pra 3 e 10. Beleza. E aí vários alarmes. Agora a gente vai colocar do lado dela. Vai deixar o celular acordar ela. E vamos ver se ela vai ver alguma diferença que aconteceu aqui no celular dela. Principalmente quando ela entrar no Free Fire. Vamos lá que agora a missão é tentar colocar lá sem ela ver. Fechou, fechou. Vamos lá. Coitado. Vamos lá. 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 Você tava dormindo, meu bem? Acordou agora? Que maravilhosa da minha vida. Deixa eu te falar. Você lembra os ídimas que eu te dei? Ah, lembro. Muito obrigada. Você quer mais? Eu ainda tenho 200. Estou tocando no seu celular? Não, eu coloquei. No meu? Como você não pôs no seu? É porque você tava dormindo, eu peguei o celular, fiz algumas coisas e coloquei no meu celular. Ah, meu bem. Sem a minha permissão. Eu não. Eu falei isso, menina. Ô, Natália, você deve estar ouvindo errado. Eu não falei isso, não. Não falou, não. Não, você acredita que eu vou no seu celular. Sem a minha permissão. Não, mas eu não tenho, não. O que você fez no Free Fire? A mão. Ô, Natália, calma. Você acabou de acordar? Você lembra que eu te dei dima? Que que é isso, velho? O que aconteceu com o Dima? É outra conta. Sumiu o Dima? Ah, essa aí gasta, viu? Ê, Natália. Vou te contar... Nem dá, nem dá mais, Brina. Não, vou dar mais. O que que você fez? Eu tô tentando falar mesmo. É... Não, o que que você fez, meu velho? O que que eu fiz? Não tô de graça, velho. Cadê meus diamantes? Tinha 200, mais de 200 diamantes. Pois é. E você gastou tudo? Gastou tudo. Cadê? Eu perguntei. Cadê meus diamantes? Cadê meus diamantes? Rodei? Amor, você gastou. Você que entrou. Nathália, eu vou falar. Ele ia colocar mais diamantes pra você, só que ele entrou. E viu que o que ele te deu já não tava aí mais. Aí... Ele desanimou de colocar. Foi isso, Vini? Você não tá mentindo, Vini? Pode ligar pra Manuco que você não tá mentindo. Tá, tá, tá. Perguntei. Não gastei seus Dima. O que? Coisa inútil. Você vai colocar tudo de novo. Só tinha 200 Dima. Só. Mas pra você que põe 10 milhões na live, é só. Pra mim, eu só tive 1.800 até hoje. Tava guardando os 200. Toda hora tá tocando a lábita. Para de falar. Tira essa lábita aí. Nossa. Toda hora toda. Que saco. O que que você fez? Você fez alguma coisa aqui também? Eu coloquei muita lábita pra te acordar. Não. Agora, vou conversar dos Dimas aqui. Não. O Dimas já era. Que já era. Tá. Eu vou gastar os seus. Eu peguei emblemas. Olha aí. Top. Top. Eu não gosto de emblemas, velho. Eu nem uso. Que isso, velho? Eu peguei... Eu peguei também. Foi aqueles... Aqueles perfis de letra. Perfil de letrinha. Você pode colocar uma N direitória. Eu tô com um Dima, velho. Um! Ou... Sabia que tem vez que o passe royale vem por onde? Ou no final do mês? Aí. Tá vendo, Natália? Ou se vier, você já pode comprar outros. Rapidinho. Já fica esperto aí. Tudo bem de setinho. Você tem graça? Beleza, velho. Tô com essa graça, não. Beleza. Que foi? Que foi? Beleza. Que isso? Ela vai entrar na sua conta, Brinca. Não, 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 não. Ela vai entrar na sua conta, Brinca. Amor. 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 Na moral. Ó, cê... Não, agora sem brincadeira aqui. Sem brincadeira. Já cortou a câmera aqui. Não tá gravando mais, não. Nossa, agora. Amor, não. Abre aí, amor. Não mexe, não. Não mexe no computador. De verdade. Amor. Não. Amor, abre essa porta. Cê vai colocar os gimas de volta. Agora deu ruim. Não, amor. Eu tô falando sério. O que eu quero é 1.800 gimas. Tá, eu te passo. Eu te passo. Vai passar? Vou, vou passar. Vou passar. Eu não tinha ligado nada. O Natal, cê... Nossa, velho. Até eu gelei agora. Faz o pix. Tá. Agora eu não vou fazer também. Ah, não vai? A hora que você... Vou, 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 vou. Sai da minha cadeira. Sai da minha cadeira. Sai da minha cadeira. Tá estragando tudo. Pelo amor de Deus. Eu vou trocar a senha, pessoal. Agora, porque você não pode ter. É isso que eu vou fazer. Você não pode ter a senha. Vem brincar. Tava brincando. Tava brincando nada. A hora que eu pegar o seu celular, cê vai ver. Eu coloco 200 de uma vocês. Eu não posso dormir depois do almoço, velho. Ah, mas agora eu vou trocar. Já foi trollada mesmo. Já foi trollada. Hahaha. Eu vi um vídeo onde um menino fazia uma conta fake. No Instagram e chamava a namorada dele. Entendeu? Pra ver o que que ela falaria. Tipo assim, se ela conversaria com o cara. Se ela começaria a desconversar com o cara. Se ela nem responderia. E eu fiquei curioso pra saber o que que a minha namorada faria. Essa aqui é a conta, inclusive. Olha só. Gustavo Fonseca. Acabei de criar. Peguei uma foto no Google que não aparece o rosto de ninguém. Uma foto de um motoqueiro. Então, não dá pra ver direito quem é. Mas dá pra ver que é alguém. E que gosta, inclusive, de andar de moto e tudo mais. Tá vendo? Coloquei que a pessoa faz engenharia mecânica. Sendo que, na verdade, essa pessoa nem existe, né? Essa pessoa que eu criei aqui. Galera, eu mandei essa mensagem aqui também, ó. Porque ela não tava respondendo. Então, eu mandei assim, ó. Sou um grande fã do seu trabalho. Porque aí, pelo menos, eu acho que vai ficar mais fácil dela responder, né? Eu acho que ela não iria responder à toa, assim. Se alguém... Se um menino chamasse mandando mensagem pra ela. Entendeu? Então, mandei como fã. Porque aí, eu consigo começar uma conversa com ela. Entendeu? Caraca, peraí. Visto agora há pouco. Caraca, ela tá digitando. Meu Deus. Vai dar certo. Ela já tá respondendo. Ela já tá respondendo. Ó. Ela respondeu. Ela respondeu. Ai, que legal. Meu Deus. Vamos marcar aqui essa mensagem dela. Dar um coração na mensagem dela. E vamos responder agora. Galera, eu coloquei no celular aqui que eu acho mais fácil até de gravar pra vocês, tá? Então, ó. Ai, que legal. Vou escrever assim. Você já faz isso há muito tempo? Mandei. Agora eu tô começando a puxar assunto com ela. Ela já visualizou, véi. Ela já visualizou. E o pior é que eu sei que ela tá ali no quarto. Tipo assim... Ela tava editando. Ela parou de editar pra começar a responder. Mas tudo bem. Até agora tá tranquilo. Mas ela visualizou e não falou mais nada? Tá falando que ela tá online? Agora há pouco. Não tô entendendo. Acho que vou mandar uma outra mensagem. Eu também gosto muito dos vídeos do canal e do Instagram também. Inclusive quando eu mando mensagem atualiza aqui no computador também. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que agora dá pra fazer assim ó. Deslizar pra cima. Pra ativar o modo temporário. E aí olha só. Começou um chat. Esse agora é um novo chat. Que todas as mensagens elas ficam por pouco tempo. E elas somem depois de um tempo. Então eu acho que começando uma mensagem aqui com ela. Olha só. Eu já consigo mostrar pra ela que eu quero enviar mensagens de um jeito mais anônimo. Sabe? De uma forma mais escondida. Então se ela já começar a render mensagem no modo anônimo. Já significa que tem alguma coisa errada. Na verdade não é modo anônimo né? É modo temporário. Mas enfim. Ativei o modo temporário. Pra gente ter mais privacidade. Meu Deus do céu. Agora eu já deixei claro. Claro, claro, claro. Que eu quero trocar uma ideia melhor né? Ó, ó. Ela viu. Ela viu, ela viu, ela viu. Tá digitando, tá respondendo, tá respondendo. Meu Deus do céu. Eu mandei um monte de mensagem também né? Ela ficou um tempo... Ó, ó. Tem quase um ano que comecei. Meu Deus. Comecei a fazer porque meu trabalho... Meu namorado trabalha com isso também. Ih, já falou do namorado. Quando fala do namorado assim, significa que... Tá mostrando já que tem namorado. Tipo assim... Ô, você tá conversando comigo, mas saiba que eu tenho namorado, tá? Eu acho também né? Parece isso. Gostei. Gostei da atitude da minha namorada agora. Ele te ajuda nos seus vídeos? Tipo assim, como se eu tivesse querendo dizer que o namorado dela não ajuda ela. Tipo assim, você não merece ele, sabe? Claro que eu ajudo né gente? Eu sou namorado dela, eu sei disso. Mas... Eu quero tentar demonstrar que... Que ele tá tentando achar uma brecha. Em tudo. Ah, ela falou que eu ajudo em tudo. Ai, gostei. Tá, vamos mandar uma outra coisa. É... Eu queria ser um youtuber também. Mas nunca conheci alguém que pudesse me ensinar algumas coisas. Nossa lá ó. Já mandei mensagem mostrando que se ela quiser, ele... O Gustavo, que é a pessoa que não existe, pode adicionar ela no Whatsapp. Começar a trocar uma ideia pra ela ensinar ele a mexer no Youtube e tudo mais né? Então assim, vamos ver o que ela vai falar aqui agora. Se ela vai oferecer o número dela. Ou sei lá, se ela vai desconversar. Ou se ela vai só ficar com dó. Não sei, vamos ver o que ela vai falar aqui. Eu acho que ela tá sem saber o que falar galera. Eu acho que ela tá sem saber o que falar. Isso é bom, isso é bom. Ou ruim na verdade né? Ó que legal. O canal, o importante é você fazer o que gosta. Já sei. Eu já vou dar em cima dela. Eu vou dar em cima dela, olha só o que eu vou falar. Mas se fosse pra eu fazer o que eu gosto, só teria vídeo de você. Não, essa cantada foi boa, fala sério. Nossa, essa cantada foi boa demais. Mas isso é ruim né? Porque eu tô fazendo isso com a minha própria namorada. Ó, ó, tá digitando, tá digitando, meu Deus do céu. Ela tá com o chat aberto velho, eu tô de cara. Ela tá trocando ideia. Ela realmente conversa com os fãs. Só que eu acho que ela não tá entendendo se é fã, se não. Ah, meu Deus. Ela falou que fofinho. Se bem que a cantada realmente foi boa, mas não tem que falar que fofinho não. Tá, vamos ver o que ela vai falar aqui agora. É, você assiste o meu canal e o do Brenner também? Ah, falou de mim de novo. Aí eu gostei. Porque aí ela tipo assim, deixou claro de novo. Tipo assim, pô, legal o que você falou, mas eu tenho namorado. Tipo assim, ela tá deixando claro que eu sou o namorado dela. Fico tanto tempo no seu canal que não tenho tempo para ver o dele. Como se o cara fosse extremamente apaixonado e ficasse só no canal dela, assistindo ela. Assim, ó, olhando pra tela. Ó, com o cara de apaixonado. Você é minha crush, sabia? Nossa, agora eu fui extremamente direto. Agora eu falei na lata, tipo assim. Ó, ela tá respondendo. Ah, meu Deus. Ela respondeu A. Tipo assim, eu acho que ela ficou meio sem saber o que falar. Só isso? Eu perguntei só isso, tipo assim, pra ver se ela vai falar mais alguma coisa. Imagina se ela fala, tipo, eu também gosto de você. Não faria sentido, né? Porque ela nem conhece ele. Então eu tenho quase certeza que ela não vai falar isso. Mas agora eu tô curioso pra saber o que ela vai falar. Ela não tá mais no chat? Será que agora ela... Ah, visto. Visto agora há pouco. Eu achei que ela ia começar a ignorar ele, mas ela não tá ignorando não. Ela tá rendendo. Ó, ela mandou duas interrogações. Você gosta mesmo desse tal de Brenner? Pronto. Falei de mim agora. Agora eu quero saber a resposta dela. Vamos ver se ela vai falar muito, pouco, ou só gosto. Tipo assim, meio seca. Claro. Nossa, gostei. Debochou da cara dele lá, ó. Ele é meu namorado. Mas será que é isso mesmo que você quer? Meu Deus. Agora eu tô dando em cima, tipo assim, na cara dura. Na cara dura. A conversa já tá bem grande, inclusive, ó. Ó, ela viu. Ela viu. Tá respondendo. E ela não veio me chamar até agora, galera. Até agora. Ela tá fazendo isso tudo sem eu saber de nada. Olha, eu entendo que você é fã do canal. Mas pode respeitar o meu namoro. Meu Deus. Essa foi pesada. Eu acho que você deveria ficar com alguém que te ame mais. Eu estou gostando muito de você. E... Ai meu Deus. É... Amor, olha o que que... É... O que que esse menino tá me mandando? É... Olha o quê? É... É... Por que que você não conversa comigo e não tá conversando comigo? Não, peraí. Peraí, amor. Ou... Eu não tô acreditando que é você. Meu bem. Deixa... É... O que que é isso aqui? Isso o quê? Por que que tá aberto esse Instagram nem seu Instagram? É... É... É porque eu percebi mesmo que essa pessoa tava te mandando mensagem. Ah, você percebeu. E você tá com a conta dele? Por quê? Eu... Pra ver quem é. Olha só. Quem que é esse? Eu vou chamar ele. Eu vou tirar a satisfação. Amor, era você. E você falou que era fã. Eu só respondi porque era fã. Eu não tô acreditando. Por que que você criou isso? E por que que você tá gravando? Tá. É porque eu tô gravando um vídeo. Onde eu criei um perfil no Instagram e ia dar em cima de você. Ia chamar você no Instagram. E... Eu não tô entendendo. Por que que falou que era meu fã? Se não fosse meu fã eu nem ia responder. Pois é. Eu falei que era seu fã porque eu sabia que você não ia responder se não fosse fã. Então eu queria primeiro criar um clima de conversa. Porque você responder um fã é uma porta de entrada pra às vezes começar a falar sobre outros assuntos. Não sei. Eu queria saber o que você ia falar. Eu odiei esse vídeo. Eu queria saber a sua reação. Saber pra quê? Não sei. Eu vi um menino fazendo na internet e resolvi fazer igual. Não. Não gostei desse vídeo. Desculpa. Não. Por que você fez isso? Você me desculpa? Não vou desculpar. Oh, meu amor. Mas foi lindo o que você falou, inclusive. Eu vou fingir que eu sou o Uber dela. Exatamente. Eu vou fingir que eu sou o Uber dela. Vou pegar um outro carro que seja diferente do meu. Vou pegar ela aqui na porta, fingir que eu sou o Uber. Eu tenho só que esperar ela chamar. Eu tenho até que ficar de olho pra quando ela chamar o Uber. e aí, quando ela entrar no carro, eu vou levar ela até o destino dela. Então, assim, qualquer lugar que ela for, ela vai ter que me falar, né? E eu vou levar. Então, eu vou levar e eu vou saber até mesmo com quem que ela vai estar. Se ela vai estar com alguém, se ela vai só comprar alguma coisa mesmo. Se ela comprar alguma coisa e voltar pra casa, depois eu guardo o carro, né? E entro em casa como se eu tivesse saído também, indo na padaria, fazer alguma coisa. Enfim, dá pra contornar a situação tranquilamente. Mas, então, primeiro, eu tenho que descobrir onde que ela vai. Assim que ela chamar o Uber e ficar esperando ali na porta, eu pego o carro correndo e busco ela pra gente ver aonde que ela vai. Pra isso, eu sei que eu vou ter que colocar uma máscara e eu acho que eu vou arrumar um boné. Ou um boné, alguma coisa pra colocar no cabelo, pra ela não me reconhecer. Porque se eu busco ela de Uber e ela me reconhece, já era, né, galera? Já era. Então, assim, vou arrumar um método de me esconder aqui e aí eu volto com vocês. Vamos só esperar ela pedir Uber. A Natália já pediu Uber dela, já veio falar comigo. E eu acho que daqui a pouco ela tá vindo passar por mim pra sair. Eu vou fingir que eu tô aqui mexendo o celular e tal. E aí, vamos ver o que ela vai fazer. Ela vai achar que eu tô jogando no Free Fire. Oi! Quase! Não, meu squad tá muito bom. Meu squad tá bom demais. Tô jogando? Tô jogando, meu bem. Tô ficando bonzão aqui no Free Fire. Meu bem, já pediu Uber, tá? Pediu Uber? Já. Mas você vai demorar? Não sei nem onde você vai. Não, não vou demorar muito não. Tá bom, meu bem. Eu queria pegar um negócio aqui, já. Ai, beijo. Vai, ô, salva aqui. Dá pra salvar, dá pra salvar. Salva, salva, salva. Ai, meu Deus. Posso levar o fone? Oi? Posso levar o fone? Fone? Pode, pode levar o fone. Vai, vai, vai. Vai, salva. Boa, boa. 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 Boa demais. Eu já vou começar a me caracterizar. Vou colocar uma blusa de frio com um caboço e uma máscara. Ela não vai me reconhecer nunca. Eu vou ficar sempre olhando pra frente. É isso. Eu vou correr agora, pegar o carro, parar na frente, buscar ela, deixar ela entrar. Vou fingir que eu sou Uber. E aí, eu volto com vocês. Ó, colocando aqui agora meu disfarce. Vou colocar aqui agora a máscara, né? Porque motorista de aplicativo, normalmente, sempre tá usando máscara. Ninguém vai me reconhecer assim, entendeu? Ela já tá ali na frente, já tô com o carro. Bora lá. E vamos fingir que a gente é motorista de aplicativo agora, galera. Prepare, hein? É, Natália? Opa. Opa. Desculpa. Fique quieto. Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Não. Você aceita uma balinha? Eu aceito. Mas não tem, não. A gente tá em falta. Aham. Tá. Eu posso abrir o meu vidro? Por favor. Que é pra mim? Você não prefere que eu ligue o ar? Vou ligar o ar pra você, senhora. A senhora está indo... Qual o bairro que tá aqui mesmo, senhora? Tô indo passar lá na Pampulha. Pampulha. Perfeito, senhora. Perfeito. Iniciei a viagem da senhora, ok? Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo sim com vocês. Tudo ótimo. Essa vida de motorista, a gente passa vários momentos de estresse pelo dia, né? Aham. Mas tá tudo certo, sim. Parada aonde mesmo? Só confirmando? Na Avenida Portugal, ali na frente. Claro. Perfeito. Parada confirmada, senhora. Daqui a pouquinho a gente tá lá, viu? Sim. A senhora tá indo... Essa parada é pra quê? Mal lhe pergunte. É pra buscar um amigo. Buscar um amigo, ok. E aí? Oh, deixa eu te falar, ó. Eu já tô quase chegando, tá? Já entrei no Uber, inclusive vou te mandar minha localização. É... Pra você conseguir olhar direitinho aí a hora que eu vou chegar. Esse amigo seu é seu namorado? Não, não. Desculpa. A intromissão é porque eu gosto de conversar com meus clientes, sabe? Meus passageiros. Aham. Só no dia. Não sei. Enfim, se você quiser gravar um vídeo, eu também... Eu tava querendo me ver algum dia aí na sua casa, né? Só que, como sua mãe tá ficando aí, aí eu não sei se dar esse. Esse é um amigo seu também? Esse é um amigo meu. Entendi. É ele que você está buscando? Não, é o outro amigo que eu tô buscando. Outro amigo, entendi. Não é esse tal de Biel, não é esse tal de Biel. Não, não é não. Entendi. Ok. Estamos chegando, viu senhora? Ok. Com tudo respeito, eu imagino que você seja comprometida, certo? Certo. Certo, comprometida. E ele... E você gosta bastante dele? Gosto, né? Tô com ele. Mas... Ele te trata bem? Ele é um cara legal? Aham. Cara legal. Cara legal. É importante isso hoje em dia, né moça? É importante. Claro, claro. E... Você já fez alguma sacanagem com ele? Assim... Mal lhe pergunte, né? Alguma coisa... Sacanagem? Uma coisa feia. Tipo assim... É... Encontrar com outra pessoa enquanto estava namorando com ele... Alguma coisa dessas assim, sabe? Você gosta de saber da minha vida, né? Você gostou assim, dos seus clientes? Não, me desculpa senhora. Se... Se... Se tá te chateando, você me perdoa. Não, tudo bem. Me perdoa. É que assim... Não tô querendo intrometer muito não. Desculpa aí. É... É porque eu fico muito tempo aqui sozinho, sem ninguém pra conversar. Às vezes eu... Quando entra um passageiro que gosta de conversar, eu... Eu acabo extravasando. É... Eu nem gosto tanto, sabe? Não, né? Não. Tudo bem. O ar tá bom senhora? Tá ótimo, tá ótimo. Não precisa aumentar... Você não acha que... Que... Que tá ficando quente aqui dentro? Não, não. Tá ótimo. Tudo bem, tudo bem. Você tá usando GPS, moça? Tô, tô usando... Aqui ó... Tá vendo aqui? GPS na tela aqui? Ah... Aqui tô vendo que você tá com dois celulares? Não... É... É uma segurança que a gente tem... Que a gente costuma deixar o celular aqui. Sabe? Se precisar... Começa a gravar, entendeu? Por isso que a câmera tá voltada pra cá. Mas não tá gravando nada não. Tá? Tá desligada aqui. Até a bateria... Até que... Acabou a bateria aqui. A gente tá desse jeito aí. E você passeia muito? Com seu namorado? Passei... Passei bastante. Só um minutinho. Claro, claro. Eu sinto muito. Agora eu tô quase chegando mesmo. Assim, eu... Agarrei num trânsito, mas... Eu já tô quase aí. Vou passar pra te buscar. Eu te mando mensagem também. Quando... Eu tiver quase chegando no seu portão. Esse aí é o seu namorado. Não, é o seu amigo. O seu amigo que você disse. Não, não. Tô só. Seu namorado não fica com ciúmes. Não, fica não. Não, não. Não. Beleza. Tudo tranquilo. Tava chegando. Tá bem aqui na frente, viu? Vou só achar um lugarzinho pra parar e a gente já... Embarca o seu amigo. Pronto. Agora é só esperar ele chegar, moça. E aí? Fala, Nath. Fala, Vinicão. Boa tarde, beleza? Boa tarde, boa tarde. Graças a Deus, eu sei. Podemos ir? Podemos. Claro, tudo bem. Boa tarde. Foi de boa lá? Foi, foi de boa. Não ia desconfiar de nada, não? O que você falou pra ele? Falei que eu ia sair. Nem falei pra onde. Ele nem perguntou também. Tipo... Ele só falou... Assim... Ah, onde você tá indo? Aí eu falei... Ah, tô indo sair rapidinho. Acho que ele ia choper no banco. É? Só com essa bolsa quando eu vou no banco. Aham. Mas hoje eu precisava de uma bolsa grande. Ah, então vai dar de boa. Vai dar... Nossa, vai dar de boaça. Ó. Porque eu fiquei com medo de desconfiar. Olha pra você ver. Eu tinha pensado em algumas ideias. Tá vendo? Mas ele vai desconfiar, não. Vai não. É... Desculpa... Desculpa intrometer. É... Vocês estão falando de quem? Não, do... O namorado dela. Ah, o... O namorado... E ele não sabe que vocês estão se encontrando? Não, não. Mas nem nada disso, não. Eu, inclusive, ele... Ele é... Ele é amigo meu também. Seu amigo ainda? É, que a gente vai... É amigão, hein? Não, mas... Esse aí é amigo mesmo, hein? Esse aí pode contar com você pra tudo. Não, mas pode mesmo. Pode. Ele... Eu tô vendo que... De amizade ele tá bem, né? Não. Tá bem demais. De amor também... Nem se fala. Não tá faltando amigo, nem amor. Nem inimigo também. Não tá faltando muito pra ele, não. É... Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, é brincadeira não. Eu tô só fazendo meu trabalho aqui. É o Biel. Tô marcando aí pra te gravar lá no vídeo. Biel não é aquele youtuber? Biel? Biel Valadares? Biel Valadares é youtuber. Você conhece? Conheço. Meus filhos assistem ele. Assistem? Tem. Ah, sim. Ah, então você conhece o namorado. Então ele deve conhecer o Brenner. É, e você também. Brenner? É. Conheço o Brenner. Conheço o Brenner. Brenner é Mariano? É. Aquele que faz live de Free Fire? É, ele conhece. Você conhece? Conheço. Meu filho ama Free Fire. Assiste todas as lives dele porque ele ganha diamante. Que ele fala, né? Esse aqui você não tá vendo, mas é o Vini. É o Vini. Vini. Eu conheço o Vini bem. Vini é gente boa demais. Conheço bem. Conheço bem. Conheço bem. Conheço bem. Vini é amigo, né? Do Brenner. É amigo do Brenner. Amigo parceiro, né? Que ajuda que não faz sacanagem com o Brenner. É mesmo. Conheço bem o Vini. Vini é menino bom, Vini. Vini é menino bom. Qual que é o nome do senhor? Desculpa. Meu nome? É. Thompson. 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 Eu trouxe uma lista... É. Deixa eu fazer uma última pergunta. Hum? Vocês estão indo aonde? A gente tá indo numa, meio que uma loja de brinquedos Loja de brinquedos? E é pra que essa loja? Pra comprar brinquedos É, porque na verdade, se você ainda sabe, a gente faz vídeo, entendeu? Claro, vocês tão comprando brinquedo pra vídeo É, pra gente fazer vídeo E o amigo seu não veio junto, né? O namorado A gente não chamou ele não, dessa vez não É, porque esse vídeo, na verdade, é sem ele É Entendi, vocês tão... E ele não sabe também, né? Imagina Não, a gente, na verdade, o vídeo, ele... Vocês tão juntos, né? A gente vai fazer uma brincadeira com ele, entendeu? Pera, como assim uma brincadeira com ele? A gente vai... Você já ouviu falar de trollagem? Claro Isso, a gente vai falar... Por isso que a gente combinou da gente encontrar pra fazer uma trollagem com ele, entendeu? Ah, então ele só não sabe porque a trollagem é com ele? É, exatamente Se não, se você falar com ele, não é trollagem mais Se a gente plantar, não vai... Aí perde a graça Claro Inclusive, se o senhor não se importar... Eu posso fazer uma parte do vídeo aqui no carro? Claro, fica à vontade, aqui o carro é de todos Galera, o Vini já tá aqui comigo, ó O Vini tá aqui Ah, o senhor... E a gente já tá indo comprar as coisas pra trollagem Então, assim, quando chegar lá na loja Lá é cheio de brinquedos, cheio de coisinhas A gente vai começar a comprar as coisas E você sabe que falou que é trollagem E eu tô dentro Natália me chamou e não pensei em blusas pra trollar o Breno Porque ele vem todas Ah, eu amo trollar o Breno Igual quando ele me chama também, eu trolo com você, né? Então, eu tenho que jogar pros dois lá Mas enfim, deixa ela na loja e eu volto com vocês Foi Eu tenho que revelar uma coisa pra vocês Revelar? É, eu tenho que revelar A gente não, a gente não vai pra loja de brinquedos Por quê? Não, não vamos pra loja de brinquedos Mas a gente tá atrasado, ô Tom Então, vamos mentir Eu não tô acreditando Que ridículo Eu tive que me revelar É eu Por quê? É eu Era o seu É eu, o tempo inteiro era eu Por quê? Eu não tô acreditando nisso não, mano Porque você tava estranha desde de manhã Isso aqui tá gravando, não tá? Tá gravando Eu, eu tava gravando e eu perguntei pra ele Ele falou que era por segurança Tinha que ter um gravando e um mapa Mas é porque Você tava Eu não tô acreditando, velho Galera, deixa bastante like aí no vídeo Se você curtiu Se vocês quiserem eu posso espiorar outras pessoas Pelo menos a Natália não dá mais Porque agora ela já vai saber Enfim, galera, é isso Se inscreve no canal do Thompson E inclusive o canal do Vini e o canal da Natália Estão aí na descrição, fechou? Tamo junto, galera Um beijo e tchau 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 Tchau